Ninguém explica Deus, mas a partir desse momento nós explicaremos como tocar Ninguém Explica Deus de maneira simplificada. Eu fiz uma adaptação do dedilhado, peguei a composição original e fiz a mais simples possível, porém mantendo um certo critério de bom gosto e qualidade. Se vocês quiserem algo mais completo ou a versão original, deixem nos comentários que nós faremos. Sem mais delongas, o The Music House 5 minutos por dia começa agora. Teologia pra explicar, ou me vem pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que é um Deus amigo a dar. E eu também quero o frágil querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, rodar-me de beber. Deus, que é um Deus. Dá água na fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos céus. E o crente ao ateu ninguém explica a Deus Então os acordes desta música são Sol maior Mi menor Dó Dó com sétima maior Sol com baixo em Si Lá menor Ré maior Fá Ré com baixo em Fá sustenido Então eu vou explicar como funcionam os dedilhados desta música Os dedilhados seguem um padrão Então se você entender essa lógica, você faz qualquer acorde da música Eu estou com o acorde de Sol maior na mão esquerda E você vai fazer assim Polegar toca sempre no baixo No caso, sexta corda, terceira casa, nota Sol Aqui Aí indicador, terceira corda Médio, segunda corda Indicador na terceira corda Fica assim Aí a continuação é Anular na primeira Indicador na terceira Médio na segunda E volta com o indicador na terceira Fica assim Muito simples Vou fazer mais uma vez Vou fazer mais uma vez Colegar, indicador Médio, indicador Anular, indicador Médio, indicador Coloquei o padrão do dedilhado na tablatura para o acorde de Sol Agora estou fazendo Dó com sétima maior Na mão direita O padrão é o mesmo Qual que é a diferença? É que como o Dó tem o baixo na quinta corda Terceira casa Você vai colocar o polegar no baixo Aqui Aí fica Polegar na quinta Indicador Médio Indicador Anular Indicador Médio Indicador de volta Fica assim Muito fácil Aí nós temos o acorde de Ré Cujo baixo está na quarta corda Então se o baixo está na quarta corda A quinta polegar toca na quarta corda Indicador na terceira Médio na segunda Indicador na terceira Andular na primeira Indicador Médio Indicador Assim Pronto Se você pegou este padrão Você toca todas as partes Desta versão Super simplificada Que eu fiz para você E eu tenho novidade Eu vou lançar o curso WhatsApp Muitos alunos me pediram Professor Tem condições de fazer um curso Rápido Porém com as informações Sequenciais E organizadas por estilo Sim E você já a partir A partir da quarta hora de estudo Terá condições de tocar a primeira música E uma infinidade de outras músicas De batidas semelhantes Nos estilos gospel Nos estilos sertanejo E no estilo rock pop nacional Se você quer continuar Para ter as informações rápidas Objetivas Faça o curso WhatsApp Entre em contato Com a nossa equipe Para receber as informações O nosso site Nosso curso online Está funcionando No Android E nos tablets Professor Por que do curso online? Eu tenho mais de 12 mil horas Que vão desde o iniciante Até o nível profissionalizante O meu curso online Foi premiado Fora do Brasil Com o melhor curso online Da América Latina Tem mais Eu dou garantia de resultados Se você fizer as tarefas E não obter êxito Não aprender Eu devolvo o seu dinheiro Seu risco é zero Está aí a resposta A pergunta Se você quer então O meu acompanhamento personalizado E fazer um curso online Com começo, meio e fim Com certificado E resultados garantidos Faça o curso online Da The Music House Se você gostou desta aula Dá o curtir Dá o compartilhar Se você quiser manter Contato comigo Estão aí as redes sociais Se você quiser a postila Faça o cadastro No meu site Fica aqui o abraço Do professor Clóvis E até a aula de amanhã